Bem, então aqui estamos diante de um processo inflamatório da região da bursa. Aqui nós temos o tendão do bíceps, aqui o ligamento transverso, indo em direção com o transdutor, o ultrassom para a parte de trás do ombro. Nós temos aqui a estrutura óssea, aqui nós temos o manguito do ombro e aqui a região da bursa. Nós vamos realizar a colocação de ácido hialurólico na região bursal, que é a região subacromial, com o objetivo de desinflamar essa articulação do ombro. Pega aquela seringa. Pode botar a mão no umbigo. Não, está aqui ó. Deixa eu fazer aqui um botãozinho anestésico. Fazer um pouquinho, já comprou. Pega a gulinha preta também. E aí 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 Então aqui nós estamos introduzindo a nossa agulha Exatamente nesse ponto que ela vai aparecer, ok? De mais ou menos em torno de 11 horas para 6 horas, ó A agulha está exatamente em cima da bursa, tá vendo? Aqui eu coloco um pouquinho mais de anestesia Mantenham em cima da bursal, ok? E aí E aí e fica muito mais fácil, naturalmente, que sem esse equipamento. Porque aqui nós temos a certeza absoluta que nós estamos introduzindo a medicação no local correto. Agora eu introduzo, normalmente, eu vou dar uma gazinha também, por favor. Vou introduzir aqui a minha agulha imediatamente na região da bursa. A gente utiliza, normalmente, uma cortisona para melhorar o processo inflamatório da bursa. É de joelho? Mostra o olho ali, professor. Exato, a gente ali está no cima da bursa, está vendo? Está quase que penteando a bursa, indo em direção bem anterior, no acelerônico. E aqui a gente finaliza com a colocação do ácido hialurônico. Essa medicação, normalmente, tem duas aplicações com intervalo de 15 dias. E que a gente introduz na região, exatamente em cima da região bursal. Não vou dar dinheiro no braço dele. Minha agulha está exatamente nesse ponto ali, tá? Espera um pouquinho. Roda. Roda. Roda mais. Roda mais. Roda mais. Roda mais. Mão no quadril. Mão no bíblio. Roda mais. Então, adiantando a agulha lá na frente do ombro, tá vendo? Lá na frente do ombro. Produzindo a medicação. Retira essa agulha. Retira essa agulha. E agora, normalmente, eu faço a mobilização do ombro. Então, eu tenho que pensar no pain. Eu quero ir lá na frente do ombro. Dostê a agulha. Toda eье que eu faço a próxima. E agora quero ir lá para Flint.